Mãe, uau, malda, tá vivo, tipo, uuui, uuui Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Eita moresta, duro beba, pega a guitarra aí, manda aí de um cocô Chama na guitarra, se calhará, dá aquele jeito, agora vai, viu Peguei o cocô, e o ponte do gato preto Você tem que fazer soar o sovaco, ô, lasga Bota a ele, focou, focou Eita moresta, vai to cocô Ó a onda do momento, estourou no Tik Tok e as ovinhas tão fazendo Olha só, olha só, se tu quer aprender, é só tu colar aqui E as ovinhas se balançando no paredão aí, todo mundo fazendo, ó vai O bota é essa rapida, tá difícil subir 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 Agora eu, né? Ave Maria, moço, cê fica emocionante demais, e gato preto assim Essas coisas brudas assim, em cima do paredão, rebola na rapida, moço Misericórdia, quem mais tem o pé aí? Eu tô vendo a visada, deixa eu botar um pouquinho aí Inova a onda do momento, estourou no Tik Tok e as novinhas tão fazendo Olha só, olha só, se tu quer aprender, é só tu colar aqui Eita, peraí que minha boca tá cheia de cusco Oi, bota é essa rapida, tá difícil subir Oi, bota é essa rapida, tá difícil subir Só tem isso, hein? Eu desci, bota é essa rapida, tá difícil subir Oi, bota é essa rapida, tá difícil subir Tamo junto, seu papão O rei da Cacidinha Aquele, meu Deus Vem cá de um papão, por favor Dá aquela rasgada aí, aquela rasgada, vai Valeu, bonde do gato preto Valeu, minha potência Já cê tá sendo mais lida aí, pelo prazer, moço Eu já tô é com meu litro de 51 aqui, moço Eu já tô com meu litro de 51 aqui, moço